Gente, a gente já começa o RCN Notícias de hoje, né, lamentando bastante a morte do nosso colega de profissão, nosso colega de trabalho, o Cardoso Filho, né, infelizmente o Cardozinho, como era conhecido, morreu neste final de semana, o Cardoso fazia tratamento contra o câncer já há bastante anos, né, lutando contra essa doença, foi um batalhador, uma pessoa que lutou muito pela vida, estava internado, infelizmente aí no sábado, né, no finalzinho da tarde de sábado, o Cardoso morreu, né, e a gente lamenta muito a perda do Cardoso Filho, foram 73 anos de história, gente, desses, 30 deles dedicado ao rádio. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do Cardoso Filho. Bom dia pra você que está acordando agora, não importa com quem você dormiu, o importante é que está acordando comigo. José Cardoso Filho, ou como era conhecido pelos amigos e familiares, Cardozinho amava sua profissão. Com seu jeito carismático de ser, conquistava dia após dia seus ouvintes e ao longo dos anos, se consolidou como a maior audiência do Rádio Três Lagoense, e tudo isso graças ao seu fiel público de todas as manhãs. O Cardoso Filho, ele, desde pequena, eu ouço, né, no rádio, e hoje eu tenho a brilhante, assim, que eu moro do lado da casa dele, na Vila Piloto, e isso é muito, assim, a Vila Piloto está hoje de luto por essa perca, porque era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa amiga, que realmente aqueles vizinhos, tinham aquelas pessoas, ele falava o nome de todo mundo na rádio, e isso vai deixar, está deixando muita saudade, ele deixa um legado aqui em Três Lagoas, por muito tempo, como radialista e amigo de todas as pessoas. Ao longo dos seus 73 anos, mais de 30 deles dedicados ao rádio, teve passagens pelas principais rádios da cidade, mas foi aqui na Cultura FM 106,5 que ele despontou. E foi aqui, neste estúdio, em que Cardoso passou parte da sua trajetória profissional no rádio Três Lagoense. Por aqui passaram grandes profissionais do rádio e da música, principalmente da música paraguaia, que ele tanto gostava. Cardoso deixa um legado gigantesco, e nos ensina que para fazer aquilo que gosta, não tem dia, não tem hora. Cardoso é uma pessoa que sempre destacou como locutor e destacou como criador de pessoas, músicos em Três Lagoas, ajudando, conduzindo, não só o chamamezeiro, como o violeiro, a viola, o violão, várias duplas sertanejas, passou pela tutela do Cardoso, que hoje tem vários nomes aqui em Três Lagoas e por que não para fora. Então é uma pessoa que foi um ícone, igual ele, eu acho que não vai ter igual. Meida Freitas, além de ser a esposa de Cardosinho, era quem dividia os microfones da Cultura FM todos os domingos com o marido. Estava sempre ao seu lado para ajudar na apresentação. São oito horas e vinte e sete minutos, oito e vinte e sete, meia-dia, vamos falar dos prêmios aqui do programa? Como é que tá, quais são os prêmios hoje, que o pessoal tem que ligar? Bora! Vamos lá! Três cinco zero nove setenta e cinco dez, e o WhatsApp nove 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 oito quatro zero um meia três. Fizemos o curso de oratória, de apresentação, e tudo isso daí ajudou bastante na minha dicção, no meu jeito de falar. E eu sempre fui assim, né? E o Fernando, numa época, chegou e falou, ou o Cardoso, ou você vai trabalhar com o Cardoso, Meidinho, ou a gente vai ter um problema sério, né? Então, assim, eu fui forçada, praticamente, a trabalhar com ele no domingo. Mas isso daí depois se tornou tão gostoso que eu não vi a hora de chegar no domingo para a gente estar ali interagindo com os ouvintes, fazendo programa, atendendo as pessoas. Isso aí era muito legal. O Albert era companheiro de trabalho de Cardoso. Trabalhavam juntos na Cultura FM e conta que, na ausência do amigo, chegou a ter a responsabilidade de apresentar o Domingão da Fronteira. É, eu vou contar um segredo para vocês. Eu, como radialista, tive a oportunidade de sentar e fazer o horário do Cardoso. E aquilo é maravilhoso. O ouvinte é muito carinhoso. A gente vê o respeito que os ouvintes têm por ele. Então, é uma coisa, assim, que vai deixar muita saudade. O cara, ele tinha um respeito enorme, né? Tanto pelos colegas profissionais, tanto pelos ouvintes queridos dele. Então, é uma grande perca. Quem conhecia Cardosinho mais a fundo sabe que ele adorava receber os amigos músicos no estúdio. E fazia questão de que eles estivessem ao vivo no programa para tocar o conhecido chamamé. O Cardoso, na música, para a gente, foi um grande apoiador, sempre incentivando o Pabri Pinho, o Zaxa Mamé. A gente só tem de agradecer o pessoal da cultura também, que sempre apoiou a gente também. E o Cardoso não me deu esforço para estar sempre ligando para a gente. A gente esteve na Argentina, ele mandando mensagem para nós que fizesse uma boa viagem, que fizesse uma boa tocada lá na Argentina. Então, eu tenho áudio dele aqui. O Cardoso era um irmão meu. Então, hoje, a 3 de agosto está perdendo um grande radialista, sem dúvida. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho e que Deus tenha ele em um bom lugar. É o que eu desejo. No período em que passou pelo grupo RCN de comunicação, Cardoso chegou a ser homenageado pelo Dia do Radialista. E, na ocasião, se emocionou ao lembrar os bons momentos que viveu aqui. Então, são heranças que eu estou levando comigo. Fazer essa moça. Desculpe a minha sensibilidade, mas agradeço a vocês. Peço perdão. Para algum colega. De algum ato meu. E aquele ato que eu fiz de errado foi como aprendizado para mim. Porque eu aprendi muitas coisas com meus erros. Agradeço a todos. Obrigado. Adeus, amigos, companheiros de Serestas Eu me despeço esta noite dos senhores Levo lembranças recordadas E aí